Música Para de falar que eu não sei valor do seu amor, sou alguém limpo no seu coração, mas eu tô contindo a solidão Para de falar que eu não sei valor do seu amor, sou alguém limpo no seu coração, mas eu tô contindo a solidão Música 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 O que é isso? 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 O Toninho Cadê a música? Mas pega fogo, cabara Hoje eu não morro do pé Só o livro que eu tô indo Mas pega fogo Olé 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 Cadê? Ela tá falando do ar, né, amigo? Já não tá aí, não tá O vídeo não tá carregando Então não foi pra música Não pode deixar fora do ar, entendeu? Não pode deixar Ah, mas foi uma animada É, foi uma mais atual Vamos fazer uma animada aqui O que? Tem que esperar, aí quando aparecer aí você Aperta Tirou alguma? Escuta Falei aí você Igreja Vamos fazer uma animada Falei na animada Falei aqui ó Falei aqui ó Falei aqui Falei aqui Falei aqui Falei aqui Falei aqui Falei aqui ó E aí volta... Ai, não sei! Tchau, tchau! Pessoal, a mulher tá... tchau, tchau pela câmera da praia pra vocês. Fala tchau, menina! Beijo! Beijo na criança! Beijo! Beijo, Matheus! Beijo!